E aí, vamos jogar um areninha solo, quase que eu falo isso, bora uma dupla aqui, aleatório, abri caixa de munição, concluo a tarefa, tá, missão fácil, né, então, 10, eu subi 2 níveis, eu consegui alguma coisa do passe ainda, de boa, e ainda tem a missão dessa mulher, né, pra fazer, concluiu uma caçada, é, concluiu uma caçada, basicamente, deu tempo. E aí, vamos lá, vamos lá. Cadê a coisa? Cadê a coisa? Cadê a coisa? Cadê a coisa? Se a vida fosse fácil, não seria difícil. How will you rock and fly? Caraca, ao todo nós, já tive 547 visualizações, quase mil, quase mil, confia. E aí, cidadão? Oi. 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 Beleza? Você quer cair aonde? Beleza. Cidadão não compensa ser uma dúvida de comisade. Já veio capturar o colete de uma tratada. O que está tirando, desce que a imprensa está doido. Parampan. Toma uma granada de estorado, porque essa é muito alta. E se a pocaira, com a pré-cobrana, estava me dando tão bem com você. Vamos ajudar os meus dedos de volta. Como assim? Eu vou te gostar, não? Que ridículo, achei ridículo 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 Aí eu tô com medo de ele me atrapalhar Consegui, pô Minha outra missão é usar atadura ou kit E vasculhar caixas de munição Tá, tô indo Tá, tô indo Tá muito longe Ah, não tem mais ninguém com você não Ainda bem que ele tava com o doce Porque isso me salva Olha lá, o amigo dele já tá marcado Não, a viver Eita gacha Não, ele tá muito longe Ele tá muito longe Mas dá pra matar ele, ele tá sozinho Ah, se você quiser Ah, se você quiser Você tem tiro de... Você tem tiro de... Você quer tiro de... Ah não, você tá... Você tem tiro de... Ah, já tomei Não, não tenho Eu fiquei comendo cogumelo Ah, eu vou ficar com o novo atitude Já que eu tava com o chudão Eu tomei um aqui Cadê o cara? Cadê os caras? É um bot Ah, eles estão de pistola pra matar Ah, vai na picareta, meu querido Valeu Olha esse, merda Ah, daí, né, bot Estou sozinhado? Estourei o... O pneu Muito longe ele não vai Vamos pegar ele, vamos pegar ele Dá pra eu seguir Vem, entra, entra aqui, entra aqui Corre Ai, caçamba Você me apressou Fiquei todo confuso Ele deve estar por aqui perto Ele foi pra lá Só procurar um caminhão Ei, ei, ei Deixa eu matar ele Deixa eu matar ele Vou matar, irmão Seja feliz Não vou nem atirar nele Eu vou 97 nele 97 nele Tá Só não morre, cara Ai, eu tinha um escondido Caçamba, cara Matei o amigo dele Matei o amigo dele Pera que essa aqui, ó Que eu marquei a verde Ela é melhor Tá Você já tem uma? Já Ai, estou me estourando aqui, velho Estou com três de shield Cadê? Lá na frente Lá na frente Caraca, cara Você não tem vergonha De ficar tão longe assim, não, irmão Pelo menos ele Deve ser eu fazer Minha missão De usar atadura Só tem que usar mais três, irmão Me dá uns tirinhos aí, vai Me dá uns tiros Me dá uns tiros Que você deita Que isso, cara Que deselegante O cara me matou Ai, eu ruxando você Eu sei Por isso que eu estou vazando E eu vou pegar nele Você não vai me finalizar, né, cara? Ele tá aí, velho Eu fugi, né? Não sou idiota Eu vou matar ele aqui Se eu conseguir Porque eu estou Ai, matei, velho Com cinco de vida Boa, irmão Tu joga muito Sou seu fã Agora me salve Por usar atadura Na humildade Porque você é meu ídolo Você é a melhor pessoa Que eu conheço Quem é Capitão Cueca Perto de você, irmão Aí, pô Sabe quem é Capitão Cueca, né? Você viu o filme Vi a série Ô, é mó legal Você viu a série Eu acho mó top É... Porra, como é que uma criança Viu uma série ou não? Eu vi um pouquinho Da série Só que aí eu parei Mas o filme é mó top O filme é, pô É, mas eu sou Não sou Capitão Cueca 2? Não, acho que não Os caras ainda não falaram Comigo pra participar do filme Então A menos que eles trocaram De ator, né? Bom, agora eu tenho que encontrar um carro e andar Minhas missões E tá tudo é fácil Você quer... Você quer... Aqui, ó? É, esqueci o nome aí Aí, ó Ah, vou levar Tô com 11 11? Então dá aí Que eu tô com 4 Dá 1 aí Então, ué Ih, rapaz Isso me complica É, eu complico mesmo Ué Você tá com 11 Eu tô com 5 agora Safada Criança Safada Entra aqui Pra mim isso é churro, hein Ah, vou andar um pouco de carro Vou fazer minha missão de andar Mil bagulho com o carro Dá ronda Ah, é que a gente pode ir Vamos colocar a gasolina aqui, rapidão Coloca a gasolina lá, velho Vira aí Ô, cara Calma lá, criança Não, criança nada Eu matei o cara com 5 de mim Ah, desculpa então, adulto Você tem barba, não tem? Tem até filho Ali o cara, ali o cara, ali o cara Vamos matar, irmão Deitei Boa, irmão Joga muito Vou vasculhar o maluco Não sei, pra que que eu coloco aqui o cooptivo Tá, eu vou vasculhar ele Coitado, o moleque é um default É, o cara nem tem O cara tem de lado É burro O cara nem de default, tá? O loot é seu O cara nem de default Não, pode pegar se quiser, velho Não, irmão Tô de boa Agora, bora Pera aí, vamos colocar as rodas grandes aqui Ô, rodona delícia O que que eu tenho que fazer? Ah, tem que andar mais 700 metros com ele E depois... Pô, velho Tu pareceu aí durado Ô, cara Você me jogou pra longe Seu vacilão de motrida É, que tu pareceu durado Ele me aprite Bora, bora Onde é que eu pego caçada por aqui? Tá bom, pode ser Ah, vou pegar... Vou aqui Onde é que você quer ir? Ah, qual que é o lugar que você quiser? Nossa, isso que eu tô falando de mira Opa, bora pegar aquele lá Bora pegar aquele ali atrás Irmão, você tá atirando muito no meu carro, seu babaca Cadê ele? Dei, matou já Boa Ô, cara, quase destruiu meu carro, cara Meu amorzinho É, eu tô ligado Tem outro aqui, ó Já vi outro Você quer? Ah, cara Eu quero, mas nada vai substituir meu carro Dá pra pegar as rodas, gigante? Ah, cara, isso que é esse carro antigo pra quê, né? A nova geração, né? Enfim Olha, ele tá nessa casilha que você tá Pega ele aqui, ó Aqui ele, ó Bora Peraí, irmão Tô avindo um baú que eu sou educado, né? Só tem fama Que eu encontrei umas cinco famas Eu vou colocar as gasolina nesse carro, velho Tem cara vindo, irmão Cara vindo? Aham Vem pra cá e tô no posto Eu não sei onde que eles estão Só ouvir Estão me enroxando Mano, eu acho que eu tô tendo só Sorte por causa que eu tô jogando com tu, velho Os caras tão pulando que nem um sapo Vem cá, vem cá, vem cá Bora, bora Mete o pé Ah, estou aqui, estou aqui Mete o pé, mete o pé Não vale a pena Ah, ou... Tá bom, tá bom Vem, vem, então Não, ou chama atenção mesmo Retrocar, retrocarro Tô indo, irmão Vai Entra porque o cirurgista tá morto Só pra deixar claro Eu não tenho um botão de construir dentro do carro, tá? Tá Eu vou ter que quebrar aqui Se eu conseguir Bora lá naquela pedra lá Que dá o baú lendário A pedra filosofal Vai lá em espaço, eu acho Que pedra, irmão Você é doido Dá o baú bem lendário Muito mais Bem lendário Dá um baú bem lendário É, ó Tá aí dentro, bora É baú lendário? Não, é um baú bem lendário É Você sabe como é que funciona, né? Claro, claro Bate aí, então Irmão, eu sei como é que se bate, irmão Eu sou profissional no Minecraft Eu também Ontem eu tava jogando Minecraft Cara, você conseguiu Quatro de ouro Quatro de Diamante e duas esmeraldas Naquele lugar lá do deserto Sabe? Não Eu gosto mó de ver esses biomas Diferente Vou tirar o carro daqui Mano, você não vai pegar esse aqui não, velho? Não, cara Ah, eu tô com uma fama Mas também, né? Ah, sai fora Peraí, peraí Não pega o meu chão não Eu não vou pegar não, irmão Calma lá Paz e amor Só LED B Afonso Davis Obrigado Bora, bora Vamos lá Que eu tenho que pegar uma caçada Aí nós mata a caçada E nós sou rico E nem uns palhaço Cubo roxo Cubo roxo Que cubo? Cadê ele? Ele tá ali Não vai, não vai, não vai Matei Show C12, lindária É Elk Elk roxa Ô, cara Eu só não precisava beijar o microfone Que é essa alegria, né? Tipo, tu tá feliz Ou eu fico feliz Mas Porra, meus ouvidos estão saindo do fone de ouvido, irmão Tá bom, vai lá Eu tenho família, cara Para com isso Ó, o que tá acontecendo, velho O quê? O que eu fiz? Porra, não sei Mas algo de certo não está errado Não, pera Algo de errado não está de certo Você tem ouro, pelo menos aí Ouro Óbvio O pai é rico Cadê o bagulho de carro? Ah, o cara Ah, tá vendo Não, velho, tô falando ouro no jogo, meu filho Até fora, meu querido O pai é rico É que eu quero upar a minha... A minha aula Tá, cadê ela? Aqui Vou dropar com você na mão, seu idiota Acéfalo Dropa Não, tu vai pegar, meu filho Uai É claro que eu vou pegar, irmão É claro que eu vou pegar, irmão Eu tenho que fazer o bagulho Não, não Eu não quero mais, não Tu vai roubar a minha aula Então Entra, entra, entra Eu fiquei andando em círculo Que vergonha Ah, quase que eu estouro o galão Na moral O bicho lá é burro, velho Deixa pra lá O bicho lá é burro? Irmão, queria ter destruído o galão Cadê o cara da caçada? A gente não pegou o caçada, não? A gente não pegou o caçada, cara Aquele bicho lá parece o jumentinho do Crash Você tá bem, irmão Não Por quê? Jumentinho do Crash É, do Crash, não Eu esqueci daquele Ogro Averdão Eu esqueci o nome Ogro Averdão Não, não é Eu não vou nem escutar aquela fureca Será que é o nome dele? Eu esqueci Olha os caras que estavam lá no lado Eu tenho que pegar uma caçada, cara Se eu pegar uma caçada, nós matamos ele E ainda eu consigo fazer minha bendita dessa missão Olha os caras lá de lago, velho Eles estão aqui Safa Os caras ainda estão vivos É A mentira que está caçada A caçada deve ficar lá do outro lado Não é possível Vem cá Espera lá Bravo que tinha alguém ali Mas foi renderização Eu estou lá embaixo, velho Lá embaixo que eu pego a caçada Ah, não Você tá me zoando Verdade Tem que pegar essa tirolesa aí, ó Ó o cara aí, ó Não, atira nele Ele não viu Onde é aqui que fica a caçada Pra eu pegar? É ali num bosta Só que eu não sei se os caras matam ele Aqui, ó Caçada concluída Você Eu tô na mira Não, foi concluída Ninguém Olha esse cidadão Olha E daqui não sabe jogar nem aqui Nem na China Joga pior que eu E você Juntos Ah, me pegou as minhas costas Pô, que Que bando de safado, cara Por isso que não joga esse jogo mais Tá doido Pô, esse Esse God of War aí Ó, o cara do God of War Pegou minhas costas God of War Isso Ele Ele voa, né Ele é God of War Ele Ele tá voando É, tem essa, cara Muito tenso Um bagulho desse A mira O cara não construiu uma vez Só ficou tirando Tá bom, vai, vai Pô, cara Eu tô voltando aqui Porque eu subi de nível Na verdade eu não subi Eu tô comprando nível Porque eu sou rico, né Você joga no Playstation Eu também sou rico Eu não te perguntei se é rico não, meu querido Enfim Eu sou mais rico que você E eu também perguntei se você é rico A palavra esmagou Mas enfim É, continua não me importando Se você é pobre ou mendigo Pra mim rico Você não é Enfim Tu joga Rocket League Porque Rocket League é de graça Então você Como um pedaço de pobre Deve jogar Cala a boca aí Um pedaço de pobre Só cabeça O cara não joga nem Me Playstation Deve jogar em um Nintendo Switch O pobre Eu vou ganhar o Playstation 5? Vai ganhar sim No ano de 2040, né O moleque tem 5 anos E vai ganhar o Playstation 5 5 menos 4, né O Playstation 1 Pô, irmão Pra tu ter 8 Tu Playstation 8 Ter 5 Então A menos que você tenha 3 anos Aí você não tem 5 Ah, falei aí, não Cala a boca aí Ô, o cara é deselegante Cara Deselegante Ah, deselegante Cala a boca aí, velho O cara é a boca aí, velho Viu? Olha Isso não é a frase de um pobre? Ô, cara é a boca aí, velho Nível 185, né Pai carrega O console Que só anda reto 157 Eu fiz mais que tu Eu te ajudei Eu fiz 5 quilos Mais que tu Ah, cara Era tudo bote Quando chegou pessoa de verdade Pra você provar Que você era bom Você frangou Ficou voando Dano de costas Não Você ficou morrendo Que nem um pedaço De bosta Não, peraí Rapidão Rapidão Tu falou É Tu tá pensando Que vai falar Sobre mentira Por mim Você falou Peraí Deixa eu lembrar Você tá falando Sua mente Deixa eu lembrar É por isso que você Colocou um é Na meia da prova É Isso, você tá mentindo Entendi nada Mas você tá errado Enfim, né Eu sou sempre superior A um pedaço de pobre Pobre Coisa que não é rico Que nem eu Enfim É só isso Minha opinião Obrigado Você tá falando Obrigado Porque eu ouvi Ou o que? Não Porque concordou Que eu tô certo Enfim, né É A vida é cheia dessas Tá bom De volta Tu ouviu, né Velho O que? Tu para Tu para De se exibir Só porque tu errou Que as pessoas é pobre Eu já ganhei na loteria Ganhou sim Tu não tem dinheiro Nem pra gastar Comprando Uma mega cena Vai ganhar na loteria Assim Confia, pô Gastei um real E aí Sabe quanto que eu consegui? Um real, irmão Tu não tem nem Eu consegui Dez primeiros reais Vou nem falar Que o cara é pobre Não, né O cara ficou feliz Ganhando dois real Enfim, né Enfim Por que eu tento Pra ser gamer, então? Porra Daí é um Nintendo Switch, irmão Cala a boca Olha aí Do lado Do meu nível PC 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 De outra Plataforma Entendeu? Por que Eu não O WhatsApp Vou te mostrar? Você tem nove anos Você tem um WhatsApp, irmão? Tenho Eu tenho até WhatsApp dos meus amigos Aqui do Fortnite Amigo Tu nem amigo Tem, irmão Todo mundo O que você tá fazendo aí, irmão? Tô cagando na sua casa ali O que? Tô aqui no portão Da sua casa cagando Entendeu? Eu cantei o banheiro Tá ligado? Cantei o banheiro? Que merda é essa? Eu não tenho banheiro Eu tenho que cagar Na casa dos outros Não vou nem falar Que você é pobre Porque você fica feliz Ganhando dois reais Eu posso cagar Do lado da sua casa aqui Porque eu já tô Do lado dela Entendeu? Aí eu tô Tô Tadendo aqui Tipo É que eu não tenho Banheiro Vou te ignorar, irmão Você deixa eu usar Seu banheiro? Vai se ferrar O nove ano Você nem dá de tempo Para soltar um barro Me faça o favor A criança fica A criança fica feliz Ganhando dois reais Na loteria, cara Tu não compra Nenhum gulão Com dois reais Me faça o favor Coitado O moleque tá sofrendo E com um milhão de reais A gente pode comprar o quê? Um milhão? Uhum Vem aqui, vem aqui Valeu, irmão Tchau Nunca mais Ah, mentira Caçada perdida Alvo eliminado Pelo menos fiz a minha missão, né? Ô, tá sentindo esse cheiro? Ô, quando tu for Quando tu for deitado Eu não vou te salvar não, tá, meu irmão? Por quê? Porque tu tá me sandoando aí de pau Então vai se fuder Sua criança Criança Enfim, né? Fiquei chamando os outros De pobre Ah, eu me matei Ah, não Ele tá aqui Você poderia até Ter me salvado Mas Você precisaria Tá vivo Pra isso, né? Coisa que você não tava Prepara-se Prepara-se Não, eu consegui um bagulho Cara, eu tenho que voltar pro lobby Eu não sou que tem você Que não ganha nada Porque é pobre E por acaso eu perguntei É Ah, é Esqueci Não perguntei Menino picante Delícia Pera que eu já volto Vai ali na cozinha Vai cagar? Mas você não tem banheiro Ô, ficou com dó Dessas crianças, cara Pô A realidade Révia Pô, cadê O Azadelta? Eu consigo Quanto bloqueio Eu tô Ah, não Já tenho Olha isso, cara Olha Magnitude Oi, eu sou irmão dele Já cagou, irmão Sério mesmo Eu já falei Que tu nem caga, né? Por isso que Enfim Isso é o irmão dele Com a mesma voz O cara tem Alzheimer O cara esquece Que ele é ele, né? É o senhor É o irmão mais velho, né? Tem 17 anos E não tem nem namorada Isso mesmo Sabia, vagabundo Vamos lá no bagulho Do cubiverso Meu camarada Pra quê? Pra eu Pra eu pegar A foice Pegar no delícia A faquinha E eu preciso ir lá Pra cagar no mato, velho Lá tem muito mato Aqui não Você caga lá no cubiverso Caga na cara do zumbi Fica de boa Pode cagar? O zumbi não é meu? Ah, então Faz o que quiser, irmão Não tem problema Não tem problema Cagar em cima do zumbi não Que nada, pô Tranquilo Ontem mesmo Eu fiz isso Nossa Ele gostou? Ah, delícia Ele queria comer o crano Da minha bunda Delícia, zumbi Que isso, velho Não, não tem Serião 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 Só depois desse serião Eu percebi que o cara Tem nove anos Aí eu lembrei Enfim O cara deve que realmente Acredita que tem zumbi Bom, serião Um cara que foi um zumbi Aí Oba Eu não quero ser um zumbi Só imagina Se é a noite Assim Moleque nove anos Está jogando E sendo Sendo pior que eu Eu com nove anos O que que eu fazia? Jogava jogo de corrida Ah, irmão Pera aí, rapidão E eu com nove anos Jogava jogo de dinheiro Agora eu posso beber Essa maçã podre Eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular Maçã, pula meu filho Fui, voltei, caguei, você não viu Cadê você? É... Comendo bunda de zumbi de novo, Fernandinho Que vergonha, cara, que deselegante Não falo nada, viu O que é, Fernandinho? Você Ah, tá, obrigada por esse nome Porra, cara, nunca me senti tão feliz por alguém Se sentir feliz por eu falar que o cara... Ah, vai se ferrar também, ô seu cagão Enfim Você limpa o cocô que eu caguei na tua casa aí? Porra, cara, fui limpar, mas você fez cocô tão pequeno que ele tava procurando até agora Por isso que eu demorei Sério? Sério, cara Ninguém, velho Você não acredita, não? Nem eu Acredito Ah, você acredita? Prova é seu também Voar, voar Tô indo até você, meu bundinha rosa Vindinha rosa tem um bundinha cara? Porra, a gente conversa é essa, cara, para com isso Conversa do mundo é que ela é sobre bunda, caramba Tá ligado, né? Tá ligado, eu sou pegador Chega na escola, como? Ô, é sua mãe, tá pegador Como é que você é na escola? O mais respeitado de lá Respeitado por você? Não, porque todo mundo lá é meu amigo, então eu sou mais respeitado Você tá se enganando Você tá se enganando A escola tá enganando você, irmão Eu não quero te enganar Então eu vou falar a verdade Ninguém gosta de você Tudo bem Ah, vamos se ferrar Sem futuro Miguel Lara 25 Sua mãe não te ama Você não tem futuro Que ridículo Que ridículo O cara do meu time é pior que eu O que é que eu falo? Não, que ridículo Machista Quem? Minha cachorra Tipo, por acaso falei de alguém? Moleque, você acha demais, cara Vou desligar Vou desligar Ô, irmão, você tem WhatsApp? Por acaso você tem foto? Você é bonito? Sou A última é mentira Enfim Não, você pode ser até o WhatsApp Entendeu? Moleque chega na escola falando E aí, gatinha Mas bonito você não é, irmão Enfim Você falou que sua bunda é branca Tipo, caguei, irmão Quem que se olha a própria bunda? Decepcionante, viu? Decepcionante Eu olho Eu sei que ela é branca Porque eu sou branco E se ela for preta Hã? E se ela for preta? Eu tô caindo E se ela for preta? Quê? E se ela for preta? Então ela não é branca Ô, sabe o que eu fazia aos nove anos? Jogava um real em cima E falava que era um milhão de reais Irmão, tu tem nove anos Sabe o que eu fazia nos meus quatorze anos? Não, porque eu ainda não tô nos quatorze Não, mas eu tenho dez Não é nove, não Ah, é porque nove pra dez É quase dez séculos, né? Quando, entre você fazer nove e fazer dez Nasceu minha geração Minha avó, minha mãe E eu Durante esse um ano inteiro Muitos problemas Aos nove anos Quer dizer, aos dez anos Nossa, Deus Eu li, não O moleque tem nove anos Mas a inteligência De uma pessoa de cinco Moleque não consegue falar Tá, pera Eu tenho dez anos Aos nove anos Eu jogava um real Achando Aos nove anos Eu jogava um real Achando que era um milhão de reais Quê? Vulha, máfia Ô, Júlia, calma lá Eu não preciso me matar não, Júlia Calma lá Máfia Daqui a pouco fala É o seguinte É um assalto Família, passei a conta Assalto, assalto, assalto Sabia Nossa, que merda é essa Ô, gente Mano, eles estão me zoando aqui, velho Que eco merda, hein Para Estão me imitando o Minion E os outros estão lá no eco infinito Começa Ô, gente Ele está me zoando aqui Assalto ele aí Assalto ele aí Ele está me zoando Só tem pra cá Tá, tem uns quatro moleques Aqui, ó Tem João Não Tem João João Quem não João Não é essa Porra, cara Tá cagando o microfone Meu irmão Parece outro colega aí X1 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 Caraca, cara Eu nunca me senti tão ofendido Falou australiano com bunda rosa Meu Deus, cara Ninguém me respeita nessa merda Deve ter um africano careca Que fica se soltando Rapaziada, rapaziada Peraí Deixa eu chamar de um caôr rapidinho Peraí nada Peraí nada Ó o João merda Me mandando um pedido de amizade Ó o João Vai cagar com esse microfone de merda João X1 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 Sai daqui, velho Vocês não aguardam a presença de nós dois Ó Ah Se ouviu, garoto, né Goste, vem em X1 Ó, cima Ó Ó Ó Tess Ó Tess Cala a boca O cara cala mesmo Cala a boca Cala a boca Você tem negócio Ninguém respeita o moleque Os seus fracassos O João O João O João tá brigando ali pelo X1, né Mano Por quê? Eu sou o precião Ô mano Eu sou o precião 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 O que? Ô, o João merece 10 pontos Só por essa rima merda Gabriel Gabriel que espera lá só tem cara com nome no jogo né Ah meu Deus pronto começou a banda idiota idiotão é o João esse retardado cantando os dois adoram sentar meu Deus e eu por acaso tem um cara de quem é o líder me faça eu vou que a treta começa e família e rapaz pronto agora eu vou passar o líder você deixa o grupo eu vou deixar o grupo privado tá você sabe colocar mas pode deixar você mesmo seu líder microfone merda hein Julia aqui ó você sabe colocar é o grupo negociado como é que é o privado é o privado os cara não para de entrar não meu querido tá vou te passar o líder agora tá tá promovia agora coloca o privado dentro que ele entra ó o cara tem microfone horrível velho sim o cara mas ruim que o meu pior que a mesmo e eu achando que o meu era ruim fazer o que não é ele ele é bom mas não é ótimo eu tô zoando eu acho eu gosto do meu microfone eu acho ele bom agora tem um cara que se esforça com o microfone aqui não tem essas armas é que tinha uma arma ali que é do cubiverso você foi pro cubiverso ou que não eu tenho que acertar dois tiros na cabeça com essa arma que eu já tô então se a gente encontrar um bote eu tenho que dar dois tiros no meio do crânio assim ó então eu tô torcendo pra vir um bote mesmo é isso é um próprio aí como ninja por cara eu me tô peça acho que eu vou me preocupar para lutar com o cara eu também vou falar adeus nunca mais quero eu te ligo eu te ligo depois de dois mil e dezenove é confia não amanhã tô indo na sua casa confia é confia amanhã a gente começa tá até amanhã sim cara aí a gente nunca mais volta não tem ninguém na partida e essa arma aqui é difícil acertar no crânio cara você quer que eu acerto pra tu que aí eu consigo fazer um tempo pra tu pior que não consegue ela é individual consegue sim o amigo meu já fez missão e eu subi de nível não o pior que não mas não é essas missão normal não é a missão do mural pô ah tá aqui ó aqui tem pimenta tá tá às vezes minha picareta de duplo solo minha picareta minha picareta normal não tem duas picareta e uma picareta eu não sei explicar por exemplo duas picareta pequena uma picareta grande tá aqui ó vem cá ó tem dois tipos de picareta essa daqui e uma pequena dupla não é não sei explicar então você tem que ter essa picareta aqui ó velho você joga bem você tem que ter essa picareta aqui ó a quarta picareta tryhard quarta? é a quarta você viu isso num vídeo do youtube? não eu já sabia que isso joga desde quando o fernandinho gameplay 14266 não é o dengosto que? meu nome é o dengosto vou te chamar de dengosto lá no seu canal do youtube fracassado não é o dengosto pode me chamar de oden pensei que era o dengosto não o o oden porra cara como é que eu vou te chamar de oden? o oden parece nome de filho de furek ai melhorou pô como é que eu não encontro um bote na parte? essa partida é a pior nossa sem dúvida 100% gado demais cara eu vou comprar aqui pronto isso e completando com aquele shieldon eu vou ter 3 shieldons eu comprei 2 shieldons 2 shieldons agora eu to com 3 shieldons que eu achei um no chão ali boa já jogou lego? hã? já jogou lego? já infância infância agora tu já tenta ser barba né? moleque de 9 anos fala infância como se o cara né tiver 100 anos sabe quando que a minha bisavó tem 8? tem 7 minha bisavó nem viva tá meu avô não tá vivo enfim enfim né cê só tem bisavó porque cê não tem bisavô cê tem bisavô? não tem porquê? 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 não sei enfim é que ele comeu muito muita bala muito aí quando ele comeu 3 pontos uma vez morreu é comer muito doce entendeu? coitado do seu avô viu a vida inteira pra ser piada pro neto que tristeza é eu vou gordo eu vi a foto ele é gordo ah que bacana cara gordo vai ser sua língua só de respeito com os idosos gordos peraí rapidão valeu irmão fala velho eu tô aqui junto com tu é eu falei peraí ó o cara sai do carro opa e esse hamburgo delícia ó o cara vem então vem então vem vem otário eu quero ver me chifrar dentro do carro babaca vem delinquente vem pode ir olha aqui ó o gordo e o tomatinho é o gordo e o saudável tem cara lá na frente aqui ó ó ó aqui tem cara meu filho cadê ele ai a bote ai a bote a bote matou todo mundo cara vai eu deixei ele mameado volta lá tá tô voltando a bote que explodiu daqui tudo acabou a gasolina cara ah beleza ele atira na porra da bote e a bote atira em mim é que você atira nela tem cara tem cara aonde comigo provavelmente ah velho tu me sumi me tinha o pé irmão não sou obrigado a me redimir esse nível não tem nada aí tá eu tô vazando junto também oh depois eu volto aí tá depois eu vou lá na sua casa amanhã beleza nossa fui solado por um coitado sem futuro ah e ele me localizou ele ia dar mano må tchm Renato morri por um idiota um babaca chamado Renah exato Pô, teu nome deve ser mais bonito que Renato, filho O seu? Não, o teu Já que foi rir Confia, meu nome é Enzo Confia Só pela voz você já percebe que eu sou um Enzo, né? Ah, tá Enzo, aqueles caras daqui é tudo raivados lá Não, cara, eu não sou raivoso Ih, rasguei a porra do bagulho Ah, que se dane também Ai, que delícia Eu comprei um livro e ele acabou de chegar Ah, cara, tipo Porra, como é que eu sabia que tinha um livro? Não é como é um minha Ah, cara, eu não minha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto